Tudo bem, pessoal? De volta aqui na PlacarTV, vamos falar agora da importante vitória do Santos sobre a Ponte Preta, 2x1, o jogo foi em Campinas, hein? Não é fácil jogar lá não, é bem complicado. O Santos começou mal o jogo, mas conseguiu fazer 2x0, tomou o gol da Ponte no início do segundo tempo, depois ficou meio confuso no jogo, ficou difícil para administrar, mas o importante é que o Santos, com esse resultado de 2x1, retorna à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui na PlacarTV. Se inscrevam, dê o joinha, o like, que é muito importante para ajudar a propagar o nosso canal e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que a gente solta um novo vídeo. Pessoal, é o seguinte, o Santos começou mal o jogo, hein? Os primeiros 15 minutos só deu o Ponte Preta. Aí numa bola parada, era uma falta que o Morelos sofreu do lado esquerdo, a bola foi alçada na área e o Gil de cabeça fez o gol. Primeiro gol do Gil com a camisa do Santos, na verdade o segundo, porque contra o Guarani na Vila Belmiro ele fez um gol legítimo e foi anulado pela arbitragem. Com esse gol o Santos se encontrou no jogo, a Ponte Preta se assustou e oito minutos depois o Santos fez o seu segundo gol com o Juliano. 2x0 ali aos 23 minutos do primeiro tempo, Juliano aliás foi o melhor jogador da partida. Grande atuação do Juliano, com 2x0 o Santos estava bem, mas aí no final do primeiro tempo o Guilherme sofreu uma lesão. Ele que vinha sendo o desafogo do Santos, porque o que aconteceu? O Santos voltou com o resultado e explorava o contra-ataque e sempre com o Guilherme. Num deles o Guilherme deu um pique, matou uma bola de maneira linda, linda, linda e sentiu o posterior da coxa. Lamentavelmente, é lesão para ficar de fora aí quase dois meses, uma pena. Só que aí o Guilherme fez uma grande bobagem. Ao invés de colocar o Patati e passar o Otero para o lado esquerdo, ele colocou o Patrick e o Santos ficou sem saída. O Santos não tinha mais o contra-ataque. Chamou a Ponte Preta para o seu campo. Terminou o primeiro tempo, o cenário no segundo tempo foi o mesmo e logo aos oito minutos a Ponte Preta diminuiu. Com o gol de cabeça do zagueiro, esqueci, Sérgio Martins, uma coisa assim. Desculpa, eu esqueci o nome dele agora. E ele faz o gol logo aos oito minutos e a situação começou a ficar preocupante. Difícil para o Santos. Mas aí o que aconteceu? O Carilli colocou o Patati no jogo. Ele tira o Otero, mantém o Patrick. O Patrick fez um ótimo jogo do ponto de vista tático. Ajudou muito a fechar aquele lado direito da Ponte Preta. E o Patati foi o desafogo, a válvula de escape do Santos. Com ele ali, a Ponte Preta já não projetava tanto o seu lateral. O lateral esquerdo. E os jogadores do meio campo também tinham que ficar pelo menos um volante para ajudar nessa recuperação. Porque o Patati é muito rápido. Ou seja, o Carilli fez o segundo tempo, porque ele deveria ter feito no primeiro. Colocado logo de cara o Patati para não chamar a Ponte Preta para o seu campo. Enfim, mais uma vez o Carilli mexe mal. Tirou dois laterais, o Sherman e o Escobar, para colocar o Rodrigo Ferreira e depois colocar o Reiner. Enfim, ele fez uma lambança. Uma lambança. Mas o Santos suportou a pressão da Ponte Preta. Conseguiu segurar o resultado. E com essa vitória, repito, volta à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Doze pontos junto com o Sport. Que perdeu para o Ituano e Itu, um pouquinho mais cedo, interior de São Paulo. Santos e Sport tem doze pontos. Só que o Santos leva uma vantagem no saldo de gols. O Santos tem um saldo de sete. E o Sport tem um saldo de seis. E ajudou também essa recuperação de liderança do Santos. O empate do Goiás com o Paissandu fora de casa. Com esse empate, o Goiás pulou para onze pontos. Se ele tivesse vencido, ele iria a treze. E nesse momento, assumiria a liderança do campeonato. O Santos joga no próximo final de semana contra o Brusque na Vila Belmiro. Vai ter público e todo o dinheiro arrecadado nessa partida vai ser doado para as... Enfim, para o pessoal que está sofrendo lá no Rio Grande do Sul, em função das enchentes dessa situação trágica que vive o Estado gaúcho brasileiro. Tá bom, gente? Então é isso. Santos 2, Ponte Preta 1, vitória importante. Santos volta a ser líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Buzelos. Buzelos. Buzelos.